E 20 anos de convivência com esse ministério, né, conheço quase todos aqui, né, são 50 anos, 21 anos de convivência com esse ministério. Eu não poderia deixar de estar aqui nesta noite para agradecer ao Mestre dos Mestres por esses 50 anos, né, de pregando a Palavra, que vem ver esse Evangelho, levando ao mundo a Palavra do Senhor, né, rompendo em fé, vencendo as dificuldades, vencendo as lutas, mas hoje eu estou aqui para dizer, Senhor, obrigada. O que o Senhor tem feito a mim e a todo esse ministério, a toda essa igreja, porque as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o Seu povo, são inúmeras. Se fossemos nos contar, passaríamos dias e até noite sem parar e não cessaremos de contar, porque a cada momento um milagre na nossa vida acontece, a cada instante algo de novo acontece. E deu 5h40, eu sei levantar e disse, Senhor, eu preciso chegar naquele lugar. Enfim, estou aqui, dizendo, obrigada, Senhor, venci mais uma barreira, né, e é assim que Deus faz com a gente. E eu quero dizer que esse ministério continua vivo e vai continuar vivo, porque existe uma palavra mágica, o amor. Lá em João, ele diz, Jesus diz, eu vos mando, que ame, usa o Senhor. Ele pede para que a gente ame, ame intensamente, ame a promoção que Ele nos ama. E é esse amor que nos une, é esse amor que nos faz chegar aqui, é esse amor que dura, que está durando 50 anos e vai durar muito mais, vai durar até a eternidade. Porque o amor é eterno em uma casa. Aqui na vida, tudo é passageiro. Viver o Evangelho, pregar o Evangelho, caminhar do mundo tão ruim, tão mal, tanta coisa ruim, é romper o pé. E eu louco a Deus por cada vida aqui presente, porque cada um tem rompido em fé. Cada um tem cada dia mais, é crescido na sua fé. Esse ministério tem crescido, e a gente tem crescido junto com esse ministério. Eu louco pela vida do pastor César, do pastor Tiago, do pastor Mário, de todos os pastores que estão aqui. Eu louco pela vida de todos, porque não é fácil estar na frente de uma igreja. Não é fácil enfrentar todos os problemas do dia a dia e se manter de pé. E manter uma igreja viva, ativada, 50 anos. Isso não é fácil. Mas isso aí é obra de Deus. Porque se Deus não estivesse com ele, isso aqui seria morto, um lugar morto. Mas a presença de Deus é que faz essa vida. É que faz a vida. É que faz a gente pular, saltar de alegria. É a presença do Espírito Santo de Deus. Que desta noite ele trabalha de uma maneira tremida nessa igreja. E desta noite ele está maciando e comendo o seu povo. Não é a presença de Deus, não é a presença de Deus. Vai para a sua da mãe de cada vida, Senhor. Porque cada um que chegou aqui de alto na vida. Desta noite a gente não tem pedido que ele veio pregar. Vem pregar o Senhor na nossa vida. Vem pregar o Senhor tudo aquilo que ele tem feito por a gente. Vem dizer que é obrigado, Senhor. Hoje ninguém vai me pedir, eu quero isso. Não vai dizer que eu obrigado pelo que ele tem me dado. E é quando a gente agradece por tudo que a gente tem recebido. Deus tem derramado bênçãos sobre Deus. Então é assim que esse ministério vai continuar. E o pastor de Deus continue, né? Rompendo em fé e venda a sua fé a cada dia. Para que esse ministério continue a invadir. Para que esse ministério possa vir daqui a 50, 10 anos. Vamos estar aqui de novo dizendo, o Senhor é Deus. Como foi inventado já. O faraó morreu, mas Israel passou. E nós estamos passando. Estamos passando pelo afeto. Estamos passando pela prova. Mas vamos passar. Porque Deus ele ainda é Deus. E Deus ele continua na minha, na tua vida. Então vamos agradecer a Deus. Vamos amar com a mesma intensidade que o Senhor nos ama. Só o amor, ele tem vencido todas as lutas e traga satanás. Porque eu acredito que para chegar aqui hoje, as lutas foram grandes. Satanás tentou ele pedir. Mas o Senhor que está tratando, não deixou que nada acontecesse. Nada de ruim acontecesse. Por isso hoje, somos grátis a Deus. Eu sou grátis a Deus. Eu não sei nem como agradecer a Deus. Como falou o miado com Edson, Eu sou um milagre na mão de Deus. Eu sou um milagre na mão de Deus. Eu não tenho como agradecer. Por mais que eu trabalho, por mais que eu pego, por mais que eu levo a palavra. É pouco. Pelo que o Senhor já fez na minha vida. E pelo que Ele ainda vai fazer. Porque coisas tremidas. Ele vai fazer na minha vida. Porque eu creio no Deus do impossível. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É que Deus vai ficar cantando o livro da vitória. Ele vai estar junto. Ele vai estar sempre trazendo. Ele é assim. É assim que o cheiro do povo. Não é o nome dele. É assim que o cheiro do povo. Né? Da vitória da irmã. Quem crê sabe. Amém! É que Deus é Deus.